Oi gente, mais vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins E eu sou a MC Murilo PB Caraca, inclusive a sua música tá muito boa Eu já escutei, viu? Muito obrigada Rapaziada, você que não acessou ainda, acessa lá A Giovana vai deixar o link aqui na view, falou? E se eu não deixar? Tá bom, eu se deixo com uma condição Nesse vídeo, ele nem sabe, gente Só chamei ele pra abrir o vídeo Ele vai ser namorado da Fran por 24 horas Então você vai ter que fazer todas as vontades da Fran Certo? Certo Fechou? Fechado? Então é isso, tudo que eu mandar Porque a Fran é minha filha, entendeu? Eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta E aí, você vai ter que falar Faz tal coisa, vai ter que ir lá fazer Eu tô certeza que ela vai gostar Tá bom, você vai conquistar ela Então é 24 horas isso, fechou? Bora começar? Vai, vamos embora Deixa o like Franciele já está aqui Bom dia, Franciele Bom dia, já acorda com o chapéu na cabeça Qual a sua programação de hoje? Entrar na piscina E gravar um pouquinho, né? Levar um pouquinho, né? O que você vai fazer agora? Tomar uma coxinha Ô, ô Murilo Murilo Pera, pera, pera Ela quer coca, viu? Como assim? Ela quer coca Boa, Murilão Boa, é assim que se faz Parabéns Ô Luiz, vem cá um pouquinho, Luiz Tá bom Tá bom? Que fofo O que você acha desse casal, Luiz? Eu chico Eu tô me chico Mas não fala paquete Algo a mais, Fran? Você quer algo mais? Sei lá, tá com fome Tá de boa? Tá de boa, então Vou logo contar pra ela Você acha que eu conto pra ela? Ok Ô, Bruno, vem cá um pouquinho Eu vou contar mais ou menos o conteúdo pra você, entendeu? É 24 horas ele fazendo suas vantagens Então tudo que você quiser pedir Ele vai fazer Não era pra ter contado? Agora já sei Agora já sei Calma, Tia Só tô mal Não, calma Ô, Murilo Não é esse combinado Não, o copo já tá na mão dela Não é esse combinado Boa, Leque Boa Ela quer mais Eita, que beleza Quer mais alguma coisa, Fran? Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Quer alguma coisa? Sei lá Ah, você não quer me entrar na piscina? Pega uma toalha pra ela Ela não quer Pega uma toalha pra ela Pega Mas a gente vai almoçar Você vai colocar comida no prato dela Pode deixar, viu? Você acha que pra ficar com a minha filha É fácil, rapaz? Não, tá bom Eu vou fazer aqui Tá bom Então, bom mesmo Bom mesmo Bora Vai, quero água Ô, eu graduou até a sogra Quebrou as coisas, não Não, sai da minha casa Sai da minha casa Ô, Franciele Olha o jeito que tá aqui, Franciele Ô, sai daí, filha Não é 24 horas você fazendo tudo que eu quiser Então, calta ela Vai Vai, filho Vai, você vai pra lá Eu tô quieta Vai Ele e seu namorado que veio aqui me abraçar Ai, quer que as coisas que eu fiz com ele Sai, larga a menina, mano Evita, Bel, vai O dia é dela hoje, entendeu? Não, eu quero que você dê a volta e vai parar lá do outro lado Franciele, vai me ajudar a falar, vai, meu Lá do outro lado Tá se achando só porque saiu uns com a nova dele É, é, é Vai, ali, ó Ali, ó Naquela escadinha, por favor Tomando sol? Sim Pagar pelo que fez E você também, viu? Você que não se coloca no seu lugar não, viu? Que eu tô bem de olho Não, você Eu quero você Você que errou? Você que tem compromisso com ela? Não, mas se eu quiser também eu posso colocar ela, né? Pode, pode, pode Não, é um murião Ela tem 24 horas Não, mas ela vai lá também Pode ir lá Ai, eu vou ficar na sol Então eu vou ficar na sol do lado do seu namorado Ah, ô Franciele, você é burra, cara É, por favor, solta Depois a minha beleza tá aqui Solta Solta Você não vai beleza tá aqui Não, você vai pra outro canto Vai, vai Eu acho que já passou da hora dele se resolver, né, cara? Eu não aguento mais Não adianta você também ter ciúmes Sendo que o Morelo nem se assumiu ainda Então, os dois estão separados Eu acho que eu tô muito emocionada Olha, ninguém tá te perguntando nada Morelo Não era perguntar o sol? Era, ali que é o sol Não, ali que é o sol Eu acho que você, primeiramente, pra você tirar a sensação com ele de alguma coisa Ele tem que te assumir Tu sabe disso, né? Ai, bom, como... Tem que ficar na sol, né? Volta Calma aí, tá muito sol Não, não, não tem nem aí Vai Volta Volta Calma aí Calma aí Não, não vou esperar Tá muito sol Tá muito sol Não Tá muito sol Não, não vou esperar Eita, que voltoso Afrutosa Você vai deixar? Suara Vem aqui Vamos almoçar, gente Chega, né? Vamos almoçar, vamos almoçar Fran Nossa, que falsidade Vai lá ver a aranha na água Nossa, tem uma coisa de chamar aranha na água É sério Mentira, Fran Vamos almoçar, vamos almoçar Vamos almoçar Isso, coloca comida pra ela mesmo Vai lá, entrega pra Fran agora Vai lá Vai, meu filho, bora Com a comida Com a comida Com a comida Com a comida Oi Tá fazendo tudo pra ela Agora eu vou levar lá na minha mesa Parabéns Já acabamos de almoçar Ó, é sério Deixa eu falar um pouquinho do conteúdo aqui pra vocês O Luiz já sabe, entendeu? É 24 horas O Murilo vai ficar fazendo a vontade da Fran, entendeu? Você viu o que aconteceu aqui agora? O que aconteceu? Deixa eu ver É, mentira Mentira Ó, Francinha O que que é isso? É esse vídeo aqui que ele mostrou pra mim O que é? Ele fez a foto, ele fez assim, ó Ixi 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 E, boy Que vídeo? Vai pra ser O vídeo Mostra aí pra todo mundo Você quer que eu mostre? Eu vou postar aí em todas as redes sociais Eu tenho a Globo pra repostar, meu parceiro, agora Você tá lá, sacada? A Globo, eu nem te conheço Vai conhecer Então, aí a gente podia dar umas ideias assim pra Fran O que que ela pode pedir pro Murilo? Calma a boca Murilo Pede pra ele pegar Murilo, pede pra ele pegar É, não, Fran, pede pro Murilo Pede pra ele ligar pra última menina Que ele ficou outra vez Não, não, não Beleza, Fran, obrigado Valeu, falou Pede pra ele ligar pra o país dele Pede pra ele ligar pra esse dele na nossa frente Peraí, peraí A pergunta que não quer calar O Murilo tem esse? Tem, a Cat A Cat Eita Vocês já ficaram alguma vez? Não Então A Fran tá viajando A Fran tá viajando A Fran tá viajando Ei Ah, sujou Limpa lá, Murilo Não, peraí Deixa eu te chamar A música, a música Mano, eles querem porque querem barrar meu vídeo, irmão Não tô entendendo Mas vocês não vão conseguir Hater, hater Não é hater? Ó, ó Fala pra eles Ó, vai feder pra vocês Você não deixou o like, hein, ó Não dá pra ele ver Impressão, Murilo Vai lá limpar, irmão Impressão, Murilo Tá quieta A água é boa Aqui, ó A água é boa Vamos passar a luz de água Não, namorada Vai pegar uma toalha pra ele Pra ele entrar na piscina Oi Mas deixaram você entrar na piscina Oita, gente Deixaram Quem que deixou? Quem tem que deixar é você, meu parceiro Não, eu só tô, não é da sua conta Eu só tô falando pra você buscar a piscina Ué Não é da sua conta Aí ele falou Dá pra dar pra Como que fala? Ele falou Quem deixou entrar na piscina Eu falei Não é, né Não é da sua conta Você não deve deixar Eu tô mandando Vamos lá pegar a toalha Laquete Tá passando Eeeeeee Tá passando Olha Se ele mente Ele pode Forná Eles tão indo, tá? Olha lá Tá nem aí O Thiago tá chegando Não, Fran Ele não tá Mano Tá nem aí O Thiago tá chegando O Thiago tá ligando O Thiago tá ligando O Thiago tá ligando O Thiago tá ligando Gente, a gente tá se achando, tá? Só porque acho que ela tá de vestidinho Olha lá Oh, mano Eita Calarica Calarica, né Olha isso Olha isso Ó, Fran, Fran Vem descontar, Fran Corre Vai, Fran Vai descontar, cara Vai deixar por isso mesmo Como que trata o homem hoje em dia? Quer tomar banho? Quer? Peraí, vou tacar Ela vai 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 tacar O Thiago Não, cara Devo ver o meu orelho Não tem jeito Não é assim, não, cara Vai lá dar um jeito Agora ele vai ver Agora ele vai ver Vou ligar pra minha mãe Ela foi lá pegar o boneco Pra ir pra tacar no chão Ó, Fran Você aqui serve? O seu chaco também vai parar? Chega aí, Fran Chega aí, Fran Vem aqui, Fran Ó, Fran E aí? Ó, louco Tá bom, hein? Tá bom Ó, Fran Quando obrigacinha porque se ama, gente Gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Deixa o like e entra O link tá na bio Da minha música Entra aí É isso aí, na descrição Isso aqui é o seguinte Esse vídeo você terminou brigado com a Fran Você sabe, né? Eu tô comentando Eita, o que ele vai fazer? O que você vai fazer, menino? Força aí, parceiro Não tô entendendo o que ele vai fazer O que você vai fazer? Ah, que fofinho Ela quer água Ela quer Você não vai na água, não? Você quer namorar comigo? Ah, que fofo Não, tá bom Ela não aceitou? Não Você quer namorar comigo? Quero Beleza Olha, tudo que é seu tá guardado Ó, louco Bom, gente Não sei se vocês terminaram brigado ou não Porque agora tá pedindo até ele namoro Não tô entendendo essas crianças Enfim, deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Não deixe que eu sou Se não perder nenhum vídeo E no próximo vídeo a gente pode até fazer Não sei se eles vão estar brigados Não sei Mas se ele realmente quiser esse namoro Oficializar Eu posso até ajudar ele no próximo vídeo Quem aí quer? Deixa aqui nos comentários Um beijo e até a próxima Tchau